Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Thiago Silva Pérez. Este é o seminário de conclusão do meu doutorado, como último requisito para obtenção do título de doutor em Ecologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O título da minha tese é Metacomunidades de Crisomelide, Coleóptra e Remanescentes Florestais e sua relação com os atributos locais e da paisagem. Eu tive a orientação do professor Danilo Bandini Ribeiro, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do professor Josué Heiser, da Universidade Federal da Grande Dourados. Bem, as mudanças no uso e na cobertura do solo, elas podem ser consideradas como uma das principais ameaças à biodiversidade, por trazer atrelado dois processos que são distintos, mas que muitas vezes caminham junto, que é a perda de hábitat e a fragmentação de hábitat. Esses são dois processos distintos, porém que muitas vezes acabam caminhando junto. Por exemplo, nós podemos ter a perda de hábitat sem a fragmentação, mas geralmente nós temos a fragmentação de hábitat precedida pela perda de hábitat. Neste exemplo aqui, da figura adaptada de Farin de 2017, nós temos uma grande área de hábitat e que ela sofre uma perda sem a ver a fragmentação, restando apenas um único remanescente. Neste outro caso aqui, nós temos a perda de hábitat e duas manchas remanescentes, havendo assim uma fragmentação. Essa fragmentação pode acontecer em níveis mais baixos, ou então proporcionar uma paisagem com um grande número de remanescentes que estão fragmentados. Bem, as paisagens que então sofrem com a intensa perda de hábitat e a fragmentação, resultado da expansão agrícola, apresentam seus remanescentes florestais, geralmente divididos em manchas muito pequenas e isoladas. Como resultado, então, populações de animais e vegetais permanecem isoladas em fragmentos que estão imersos em uma matriz circundante, inadequada muitas vezes para a sobrevivência e dispersão dessas espécies nativas. Além dos fatores deletérios diretos à biodiversidade, como a perda de hábitat e a sua fragmentação, as alterações causadas por mudanças no uso e na cobertura do solo, elas podem gerar paisagens que apresentam baixa resiliência e uma baixa prioridade de conservação. Consequentemente, essas áreas têm menos recursos destinados para as práticas conservacionistas. Um exemplo de paisagem com essas características é a região centro-sul de Mato Grosso do Sul. Compreendido na região conhecida como Zona da Serra de Maracajú. Esta região abrange 33 municípios e constitui a região do estado com a menor cobertura vegetal nativa, predominando assim em áreas que são destinadas à prática agrícola e à pecuária, sendo a região com maior grau de antropização. Nessas paisagens, há o predomínio de grandes extensões de áreas cultiváveis, com poucos e pequenos fragmentos florestais isolados uns dos outros. Apesar de estarem altamente fragmentados, esses fragmentos, esses remanescentes florestais, eles podem apresentar uma grande, abrigarem uma grande parcela da fauna remanescente. Por exemplo, recentemente, nós encontramos 99 espécies de Crisomelídeos, de Besouros Crisomelídeos, em 15 remanescentes na região da Grande Dourada. Então, uma grande quantidade de espécies. Esse conjunto de remanescentes que estão imersos nessa paisagem, eles podem apresentar conjuntos de espécies distintas, e que essas espécies, esses conjuntos de espécies, formam comunidades locais. Essas comunidades locais, elas podem estar ou não ligadas através de processos de dispersão. E isso leva, então, à compreensão de uma metacomunidade. É um conjunto de comunidades locais, que estão potencialmente conectadas por processos de dispersão de espécies. Existem quatro modelos teóricos idealizados, que orientam o arcabouço teórico de metacomunidade. Que são eles, a PET Dynamics, o Species Sorting, o Mass Effect e o Neutral Model. Para facilitar, eu traduzi esses termos para a dinâmica de manchas, que seria o PET Dynamics, a locação de espécies, que é a Species Sorting, efeito de massa, que é o Mass Effect, e o modelo neutro, o Neutral Model. No modelo de dinâmica de manchas, as manchas de hábitos, elas são consideradas ambientalmente homogêneas, pelo menos na perspectiva das espécies. E a diversidade local, ela é limitada pela demanda conflitante entre a capacidade de dispersão e habilidade competitiva das espécies. Sendo que as dinâmicas espaciais são dominadas por processos de extinção local e de colonização. No modelo de alocação de espécies, do Species Sorting, as manchas de hábitos são ambientalmente homogêneas, e a dispersão não é limitada, permitindo que as espécies preencham os espaços dentro das áreas de hábitat por diferenciação de lixo. No modelo de efeito de massa, o Mass Effect, as manchas de hábitat, elas são homogêneas, e a dispersão das espécies é alta o suficiente para que as espécies possam emigrar de locais onde são pouco competitivas para os locais onde possam se sobressair frente às outras espécies que são menos competitivas. Por fim, no modelo neutro, o Neutral Model, as espécies não diferem do seu fitness nem no nicho, sendo a deriva ecológica o principal fator que modifica a composição de espécies. Vale ressaltar que esses modelos teóricos não são excludentes e que as assembleias podem ser estruturadas por uma combinação diferente desses processos, fazendo com que elas possam ser atribuídas não apenas a um, mas a dois ou mais modelos teóricos. Então, apesar de estar implícito nos modelos teóricos de dinâmica de metacomunidades, ainda há poucos trabalhos que relacionam as características da paisagem com estas dinâmicas. Por exemplo, as características estruturais de composição da paisagem, elas são importantes para diferentes táxis de animais. Foi observado para lagartos, por exemplo, que a composição da paisagem é mais importante do que a conectividade entre as manchas de ártate e para besouros coccidelídeos, para joaninhas, foi mostrado que a atividade desses insetos é menor, onde há um domínio, por exemplo, de uma única monocultura, e ela é maior a atividade desses insetos quando tem uma maior variedade de hábitats, de plantações, ou uma maior diversidade que compõem a paisagem. Apesar dos esforços estarem aumentando, vários grupos ainda carecem de informações quanto aos efeitos das características da paisagem, das estruturas da paisagem e das características do hábitat também, que determinam a composição de espécies em paisagens antropizadas. Um desses casos que carecem de informações são os besouros crizomelídeos. Crizomelídeo é uma grande família de besouros, ela é hiperdiversa, apresenta cerca de 36 mil espécies, porém há estimativa de que sejam em torno de 90 mil espécies pertencentes a esta família. Para o Brasil são registradas aproximadamente 6 mil, mas existem diversas regiões em que há um gap de informações quanto à composição desses bichos. Eles são besouros fitófagos, ou seja, eles se alimentam de plantas, estão intimamente relacionados às suas plantas hospedeiras e, consequentemente, em alguns casos, eles apresentam uma importância econômica por representarem pragas agrícolas, como, por exemplo, o caso da diabrótica especiosa. Eles também podem ser utilizados como forma de controle também de plantas daninhas. Eles têm um grande potencial para esse fim e também como indicadores ambientais, para serem sensíveis às variações ambientais. Linsmeyer e Ribeiro Costa constataram que a composição de espécies ela muda conforme muda ao tempo de sucessão de áreas com o domínio de floresta geral cálida. E Pimenta e Demarco Júnior também viram que no Cerrado há uma diferença na composição de espécies conforme as fitofisionomias mudam também. Sendo assim, então, o objetivo da minha tese é determinar quais são os efeitos das características da paisagem e do hábitat na variação da composição de espécies de crisomérides e remanescentes florestais que estão imersos em uma matriz agrícola. Para isso, então, a tese está estruturada em dois capítulos. No primeiro capítulo, ele é um capítulo mais descritivo sobre a comunidade, a metacomunidade, perdão, e no segundo é onde eu testo a hipótese do efeito das características da paisagem e do hábito. Então, como eu mencionei, a perda de hábitat de fragmentação ela apresenta efeitos negativos sobre a biota, como, por exemplo, a perda de hábitat, propriamente dito, e também o isolamento dessas áreas. Além disso, outros efeitos também podem ser deletérios e podem ser negativos para a biodiversidade que estão relacionados com o efeito de bordo. Porém, em uma perspectiva de paisagem, esses pequenos e alterados remanescentes, eles mantêm os níveis locais ainda de diversidade genética, contribuem, sim, para uma manutenção da diversidade em uma escala de paisagem. O objetivo deste capítulo é caracterizar a fauna de crisomérides remanescentes florestais imersos em uma matriz agrícola. Então, aqui eu acessei os padrões na variação de riqueza, a abundância e na composição de espécies. O estudo foi, então, conduzido no município de Dourados, Mato Grosso do Sul. O município localiza-se na porção do estado compreendida pela região hidrográfica do Rio Paraná, na região com influência de floresta atlântica e a transição com o cerrado. Como consequência, originalmente a região apresentava muitas fisionomias, proporcionando, assim, uma florística amplamente diversificada. Entretanto, devido ao incentivo e à ocupação da região pelo governo federal durante a década de 1940 e a falta de planejamento para essa expansão, a maior parte da vegetação nativa foi suprimida, cedendo espaço para culturas agrícolas e pastagem, restando apenas fragmentos de floresta estacional, aluvial e de cerrado imersos em uma matriz agrícola. O clima da região é do tipo CWA, com mesotérmico úmido, com verão úmido e inverno seco e predomínio de latossolo vermelho distrófico. Eu amostrei 18 remanescentes florestais com uma área média de 81 hectares, com área mínima de 14,5 hectares e um máximo de 253 hectares. Eu utilizei armadilhas do tipo Malese, essas armadilhas são armadilhas de interceptação de voo, elas funcionam com uma barraca onde os insetos vêm voando, chocam-se com esse tecido que tem localizado aqui no meio da barraca e por possuírem, apresentarem geotropismo negativo, a maioria das espécies de insetos se chocam aqui e tendem a procurar o lugar mais alto para escapar. No topo dessa armadilha há um frasco contendo álcool 70% no nosso caso ou qualquer outro líquido que seja para conservação, para fixação. As amostragens ocorreram de setembro de 2017 a março de 2018 e cada amostra então ela consistiu de sete dias de exposição da armadilha. Eu contei com 108 amostras. Foram amostrados os fragmentos durante uma semana de cada mês. Eu acessei os padrões os parâmetros de riqueza e abundância utilizando o pacote Biodiversity em R. Também calculei uma curva de rarefação de cobertura amostral e calculei a estimativa de espécies através do pacote INEXT. Todas as análises foram realizadas no R. As abundâncias eu classifiquei eles em classes de abundâncias sendo singleton um indivíduo doubletons apresentavam dois indivíduos raras de 3 a 10 indivíduos comum de 11 a 70 indivíduos e muito comuns aquelas espécies que apresentaram mais 71 indivíduos ou mais. Eu encontrei 610 indivíduos sendo uma média de 34 por fragmentos pertencentes a 135 espécies pertencentes a 6 subfamílias 14 espécies em média por fragmento a estimativa de espécie mostra que cerca de 286 espécies devem compor a metacomunidade quantas classes de abundância a maioria das espécies apresentaram apenas um indivíduo seguido então de doubletons com perdão de espécies raras com 18,4% as doubletons aquelas que tinham dois indivíduos apresentaram 20 espécies as comuns 11 espécies e apenas uma espécie ela foi dita como muito comum apresentando mais de 71 indivíduos então conforme nós aumentávamos dobrando até mesmo dobrando a quantidade de indivíduos na metacomunidade a riqueza de espécies ela ainda continua crescendo já a cobertura a cobertura amostral ela mostra que cerca de 84% dos indivíduos que compõem a metacomunidade pertencem às espécies que eu encontrei então assim representando que essa comunidade ela está bem representada Galerocine e Omolpine foram as duas subfamílias que mais contribuíram para tanto para abundância quanto para riqueza de espécies aproximadamente 90% dos indivíduos pertencem a essas duas subfamílias enquanto cerca de 70% da riqueza de espécies também está compreendida nessas duas subfamílias a espécie que foi mais abundante ela apresentou 90 indivíduos representou 15% da abundância da abundância total e ainda os céfalos sufriani paraguaiense perdão a espécie que foi mais frequente ela ocorreu em 20 das 108 amostras e a mais distribuída ocorreu em 13 dos 18 fragmentos foi Vanderbiltiana de Lecta e a que ocorreu em todos os meses de coleta foi a espécie Asfaera Hilary O pico de abundância e de riqueza aconteceu no mês de outubro que é o mês que geralmente acontece e mesmo a abundância dos insetos de um modo geral e também acontece a abundância de crisomanídeos como estudos prévios já mostraram isso e isso está relacionado com a época da primavera apesar de nós apresentarmos na região termos duas praticamente duas duas estações do ano que seria um inverno seco e um verão úmido essa é a época de transição entre essas estações eu encontrei uma alta riqueza regional de espécies porém uma baixa diversidade de alfa uma baixa riqueza local isso pode estar relacionado com o estado de conservação dos fragmentos onde locais mais abertos com a maior luminosidade elas devem apresentar maior quantidade de herbáceas e plantas de subbospe elas apresentam uma maior diversidade de crisomérides outra em relação a baixa diversidade local baixa riqueza local pode estar havendo ter a ver com a densidade de plantas reduzidas principalmente exercido pela extração seletiva de madeira na região e também pela pressão da agricultura na matriz circundante desses fragmentos através do uso de agrotóxicos como herbicidas por exemplo já a grande quantidade de espécies singletons ou seja aquelas que apresentaram apenas um único indivíduo ela pode estar relacionada ou com o nosso método de coleta que foi as armadilhas armadilhas malésicas que são passivas e dependem das atividades de inseto ou genuinamente ou são espécies genuinamente raras que apresentam uma baixa abundância e uma distribuição espacial bem restrita esse deve ser o caso que está acontecendo na região uma vez que vários fatores levam a baixa abundância de espécies em remanescentes florestais como eu citei anteriormente o pico de riqueza de abundância ele deu ali no início da primavera na época de setembro e outubro nessa época acontece uma maior disponibilidade de recursos há folhas mais jovens e com menos taninos e resinas então sendo uma preferência para os insetos herbívoros e também nessa época nessa época pode acontecer uma abundância maior de flores que favorece algumas espécies da subfamília por exemplo de hemopini que tem como recurso secundário as flores os estudos que envolvem as comunidades neotropicais de crisomélide geralmente apresentam uma baixa resolução taxonômica principalmente por esse ser um grupo hiperdiverso e que tem uma carência também de revisões e consequentemente de especialistas nesses diversos grupos um exemplo para os estados do Mato Grosso do Sul apenas um trabalho nosso apresenta uma lista com morfoespécies com algumas espécies e outras morfoespécies e isso também se deve ao fato de que nós não temos grandes registros de espécies para o estado por conta de expedições que ocorreram antes mesmo da divisão do estado e isso acarretou para erros nos registros dessas espécies um exemplo a coptocicla adamantina em que ela está erroneamente registrada para o estado de Mato Grosso sendo que ela foi coletada em Corumbá ela foi encontrada em Corumbá e isso está disponível no trabalho de Borowieck em 1996 em conversas com Michael Glazer especialista em crisonelide ele relata que isso pode ser fato de análises de estudar animais que foram coletados antes da divisão do estado por exemplo e que há um trabalho que será realizado para arrumar o status de registro dessas espécies principalmente da subfamília de Cassidine que é a qual a coptocicla adamantina pertence então por fim apesar da baixa quantidade da cobertura florestal nativa da alta fragmentação e da pressão externa nos remanescentes a região ela apresenta uma grande riqueza regional de espécies bem o capítulo 2 a metacomodidade de crisonelide está espacialmente estruturada independentemente do hábitat e da paisagem sob intensa atividade agrícola a perda e a fragmentação de hábitat então elas alteram as configurações da paisagem afetando assim as comunidades dos remanescentes florestais e compreender os efeitos das configurações e da composição das paisagens antroposizadas ela é fundamental para que se possa traçar a estratégia de conservação em tais paisagens o objetivo o objetivo aqui é determinar os efeitos das características da paisagem e do hábitat sobre a variação na composição e na riqueza de espécies da metacomodidade de crisomelide a hipótese é de que os tesouros crisomelideos eles em remanescentes florestais eles sejam guiados tanto pelos fatores que estejam relacionados à escala da paisagem quanto por exemplo a sua composição e sua conectividade quanto as características locais do hábito quanto por exemplo o tamanho e o isolamento deste hábito por serem assim os crisomelideos sensíveis às mudanças estruturais ambientais e às diferentes fitofisionomias para apresentarem uma capacidade de expressão intermediária eu acredito que essas espécies elas que essa metacomodidade elas devem estar mais de acordo com o modelo teórico de alocação de espécies o local de estudo a região de estudo e o método de coleta foram os mesmos descritos no capítulo 1 então resumidamente 18 remanescentes florestais utilizando-se armadilhas do tipo malésia eu utilizei uma matriz contendo 47 das 135 espécies que eu encontrei sendo que essas espécies elas ocorrem em dois ou mais fragmentos assim eu reduzi a incidência de duplo zero na comparação entre duas espécies por exemplo com duas ocorrentes duas não ocorrentes reduzindo o número de zeros que podem interferir nas análises inferenciais então eu fiz eu testei duas hipóteses que é o efeito da paisagem do hábito sobre a riqueza de espécies de crisomérides e os efeitos da paisagem do hábito sobre a composição de espécies de crisomérides eu utilizei como unidade de paisagem um buffer de mil metros traçado ao redor ao redor do ponto do centróide de um fragmento isso é uma área de aproximadamente 314 hectares e utilizando imagens de satélite em uma escala de 1 para 3 mil eu fiz a classificação da paisagem e do hábito primeiramente então eu classifiquei a paisagem com as classes de cobertura florestal área cultivável e essa área cultivável perdão a cobertura florestal ela incluiu tanto matas ciliares de galeria quanto os fragmentos florestais propriamente dito as áreas cultiváveis englobam áreas de lavoura seja de milho soja ou cana de açúcar a pastagem que é a pastagem destinada para a criação de gado campo sujo que são pastos geralmente abandonados que estão em estágio inicial de regeneração e outros todas as outras características como o solo exposto a lâmina d'água que é pouco a cervicultura que também é pouca na região não é significativa pátios de fazendas de sedes de fazenda tudo isso entrou nas categorias ou eu utilizei sete métricas da paisagem para caracterizar cada um dessas unidades de paisagem e quatro métricas para caracterizar as manchas de árvore então as métricas de paisagem eu utilizei quatro métricas relacionadas à composição área de cobertura florestal área cultivável área de pastagem e área de campo sujo uma métrica relacionada à diversidade da paisagem calculada através do índice Simpson uma de fragmentação que é o número de fragmentos e uma de conectividade calculada através do índice de conexão as manchas de hábitat elas foram caracterizadas com quatro métricas sendo elas a área do fragmento o índice de forma complexidade estrutural o índice de proximidade e a distância para o vizinho mais próximo todas essas métricas elas foram calculadas no programa FragStat para reduzir a complexidade e as possíveis colinearidades entre as variáveis eu apliquei uma análise de componentes principais para cada uma dos conjuntos de variáveis no primeiro para o primeiro conjunto de variáveis para os conjuntos de variáveis da paisagem então eu utilizei três eixos que representam capturaram 76% da variação dos dados sendo que o primeiro eixo da PCA da paisagem ele é representado está associado negativamente com a quantidade de mata positivamente com a quantidade de lavoura e o número de fragmentos o eixo dois está relacionado negativamente com a quantidade de mata e positivamente com a heterogeneidade da paisagem e a quantidade de campo sujo e o eixo três da paisagem está relacionado negativamente com a quantidade de pasto e positivamente com a conectividade da paisagem para as variáveis do habitat eu utilizei os dois primeiros eixos que capturaram 70% da variação dos dados e o eixo um ele está negativamente associado com o índice de forma e proximidade e positivamente com a distância euclidiana entre os fragmentos no trevizinho mais próximo e o eixo dois ele está negativamente relacionado com o índice de forma e positivamente com a área do fragmento em adição eu criei gerei variáveis espaciais utilizando o db-main e utilizando como centróide o centróide de cada fragmento como informação geográfica o centróide de cada fragmento criei uma matriz de conectividade truncada baseada na distância euclidiana utilizando uma distância de 10,5 km que mantém pelo menos dois pontos unidos e assim eu tive quatro eixos com índice moran positivos então ao todo eu tenho eu tive nove variáveis independentes sendo três variáveis relacionadas à paisagem dois ao hábitat e quatro estruturas espaciais para saber a influência da riqueza de espécie na composição da paisagem do hábitat eu na riqueza de espécie primeiramente apliquei uma rarefação em cada fragmento utilizando oito indivíduos como subamostra e apliquei uma forward selection com as novas variáveis preditoras para selecionar apenas aquelas mais importantes que seriam então foram selecionados o terceiro eixo da paisagem que está então relacionado negativamente com a quantidade de pastos e positivamente com a conexão da paisagem e o db-mei-1 que representa a maior variação na estrutura espacial utilizei uma regressão linear múltipla usando como resposta o número rarefeito de espécies por fragmento e as variáveis preditoras sendo o terceiro eixo da PCA da paisagem mais o primeiro eixo das estruturas espaciais para a composição de espécies eu utilizei 40 espécies com duas ocorrências ou mais com uma transformação de Hellingen e apliquei o vif nas nove variáveis para saber quais as variáveis poderiam inflar o modelo selecionei aquelas que foram menores do que 10 e eu tive o primeiro eixo do habitat a primeira eixo da PCA do habitat o eixo 2 e o eixo 3 da PCA da paisagem e todas as variáveis espaciais com isso eu utilizei a composição de espécies como variável resposta em uma RDA e essas variáveis como preditoras em seguida eu apliquei uma partição de variância para saber a contribuição relativa de cada um dos conjuntos dos conjuntos de variáveis preditoras na composição de espécies de crisomelina o modelo de regressão linear múltipla entre o número rarefeito de espécies e as variáveis da paisagem ele foi significativo e explicou cerca de 45% se ajustou explicou aproximadamente 45% da variação dos dados eu encontrei uma relação positiva entre o eixo o terceiro eixo da paisagem com o número rarefeito de espécies então ele está negativamente associado esse eixo ele está negativamente associado a quantidade de pastos e positivamente a conexão da paisagem então locais onde nós temos mais pastos nós temos menos espécies enquanto em locais mais conectados nós temos um maior número de espécies isso pode ter a ver com que pasto ele pode ser um limitante na dispersão dessas espécies e que também poucas espécies utilizam as pastagens poucas espécies de crisomelídeos utilizam as pastagens como recurso por outro lado eu encontrei uma relação negativa com a estrutura o DB-MEM-1 esse DB-MEM-1 então ele traz uma associação entre os fragmentos que estão localizados mais ao centro da nossa área de estudo da minha área de estudo então locais onde eu tenho menos uma menor associação uma menor autocorrelação eu tenho maior número de espécies enquanto onde eu tenho uma maior autocorrelação entre as áreas eu tenho maior número de espécies quanto a composição o padrão significativo de organização da metocomunidade relacionado às variáveis ambientais a paisagem e o hábitat e a estrutura espacial porém essa explicação ela é muito baixa aproximadamente cerca de 10% da variação em composição de espécies é explicado por esse conjunto de variáveis preditoras a partição da variância ela revelou que apenas as variáveis do espaço elas são responsáveis significativamente na variação na composição de espécies de crisomélio sendo que o hábitat não apresentou ele explica em torno de 2% assim como a paisagem porém essa variação ela não é significativa cerca de 90% da variação dos dados ela não é explicado por nenhuma dessas preditoras dentre as variáveis espaciais então apenas a variável do DB-MEI ela é significativa e é essa que traz e ela representa então uma autocorrelação espacial entre essas áreas mais centrais da área da região de estudo bem a paisagem e o hábitat então eles não influenciam a composição de espécies da metacomunidade de crisomélio de remanescentes florestais que estão imersos em uma matriz com intensa prática agrícola a paisagem representada pela quantidade de pastagem a conexão da paisagem ela influencia somente na riqueza de espécies de crisomélio esses resultados são diferentes do que eu esperado e como mostrado para outros taxas que as características da paisagem e do hábitat elas são importantes como eu havia já citado o caso dos lagartos em que a composição da paisagem ela é importante para a locomoção desses animais a composição de aranhas por exemplo ela muda em relação a sua estrutura na vegetação local e recentemente nós anteriormente nós havíamos encontrado que a riqueza de crisomélio ela está relacionada com a estrutura e a área do hábitat porém esse padrão nós não encontramos agora não encontrei agora nesse estudo a netocomunidade de crisomélio ela parece estar estruturada por processos espaciais que estão atuando no centro da nossa região da região de estudo e que são independentes das características da paisagem e do hábito esses fragmentos localizados nessa região eles estão são os fragmentos que estão mais conectados através de matas ciliares matas de galeria e essas elas podem servir então como um corredor que esteja facilitando o processo de dispersão entre os remanescentes a importância dessas matas de galeria como corredores elas foram mostradas já por exemplo para euglossines e um dos pesquisadores mostraram que há uma maior semelhança de espécies entre os fragmentos que estão conectados através dessas matas ciliares e que são diferentes daqueles encontrados daquele conjunto de espécies encontrados em regiões em fragmentos em que não há a conexão através desses corredores gerados pelas matas ciliares ou matas de galeria por outro lado também a importância das estruturas espaciais na variação da composição de espécies de uma metacomunidade eles podem resultar de processos que estão relacionados a dispersão eventos estocásticos ou a gradientes ambientais variáveis ambientais que não foram mensurados quanto ao modelo de metacomunidade inicialmente eu hipotetizei que elas poderiam estar de acordo com a alocação de espécies com espécies de sorte que as características da paisagem entretanto as características da paisagem e do habitante eles não influenciam a organização da metacomunidade de crisomei isso então essa metacomunidade ela deve estar mais de acordo então com dois outros modelos que pode ser ou a dinâmica de manchas ou o modelo neutro na dinâmica de manchas no pet dynamics as manchas de hábitat elas são semelhantes pelo menos na perspectiva das espécies e o padrão de co-ocorrência se deve ao balanço entre a colonização e a competição já o modelo nulo as espécies elas se equivalem demograficamente e isso pode ser que a gente esteja vendo isso uma vez que a metacomunidade ela é composta basicamente por galerocine e homopim representando aí 90% da abundância e 70% das espécies assim a gente espera que elas podem ser tolerantes as mesmas condições ecológicas quanto ao processo de dispersão em paisagens fragmentadas as características da matriz ela afeta os processos de dispersão porém mesurar a habilidade de dispersão de múltiplas espécies ainda mais numa metacomunidade hiperdiversa como a estudada aqui ela é praticamente inviável e metacomunidades sob a perspectiva da dinâmica de mancha ou neutra apenas os processos de dispersão e não os processos ambientais podem ser as responsáveis por determinar a estrutura destas assembleias por fim então apesar de pouca quantidade de cobertura florestal e da alta fragmentação e isolamento das áreas a região ela apresenta uma grande riqueza de espécies de crisomélide e ela é constituída basicamente por galerocine e homopim essas espécies elas devem se equivaler em suas habilidades de movimentação em valores adaptativos nas manchas de hábitats semelhantes na perspectiva das espécies e elas são guiadas por processos que estão espacialmente estruturados mas que são independentes das características da paisagem e a dispersão ela pode ser um processo limitante desta metacomunidade bem eu quero agradecer aos meus orientadores o Danilo Bandini Ribeiro e ao Josué Heiser por terem aceito me orientar por terem me orientado agradeço principalmente pela amizade de vocês muito obrigado mesmo de coração vocês são excelentes professores excelentes profissionais excelentes pessoas admiro muito vocês vocês sabem disso eu sempre deixei isso bem claro muito obrigado mais uma vez espero poder continuar trabalhando ao lado de vocês aos membros da banca também por todas as dicas por toda a colaboração por todas as sugestões com certeza as sugestões de vocês elas vão engrandecer o documento final da tese assim também como o artigo ou os artigos que virão em seguida a todos os meus amigos aqueles ligados diretamente à universidade mas aqueles também que não estão ligados à universidade aos amigos que eu fiz durante durante o decorrer do doutorado foram amigos novos amizades mas essas amizades vão perdurar para a vida inteira admiro muito vocês não citei nomes porque posso me esquecer de alguém e acabar ofendendo todos aqueles que abriram a porta das suas casas também para me abrigar em campo grande quando eu precisava resolver assuntos lá na universidade cursar as disciplinas muito obrigado vocês foram parte fundamental neste processo agradeço ao FMS ao programa de pós-graduação em ecologia e conservação aos seus funcionários aos seus professores muito obrigado pela qualidade de ensino pela qualidade de serviço prestado por você a universidade federal da grande dourado por ter autorizado fazer parte do laboratório de ecologia teórica do professor Josué ter disponibilizado espaço para a parte laboratorial fosse realizada e também a CAPS pela concessão da bolsa de estudo que foi de fundamental importância para que eu pudesse concluir realizar e concluir o doutorado agradeço a minha família muito obrigado pelo apoio de vocês o apoio é fundamental a família é sempre um esteio muito forte mas eu quero agradecer principalmente em especial as minhas duas duas mulheres parte da minha vida a Janaína minha esposa e a Maria Eduarda minha filha muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida me emociono porque vocês são fundamentais tanto para a minha vida acadêmica quanto para a minha vida pessoal muito obrigado amam muito vocês muito obrigado você que assistiu até agora espero que tenha gostado se tem alguma dúvida ou alguma sugestão por favor pode fazer a pergunta nos comentários do vídeo muito obrigado e até breve o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.